Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal e hoje nosso tema, histologia, o tecido conjuntivo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tecido que é super importante e tem suas divisões também. Gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal para receber as notificações e ficar por dentro dos novos vídeos, novas aulas que eu vou estar postando por aqui. E também que se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, que você deixe sua curtida para que ele possa atingir mais pessoas. Tem aqui o meu contato, caso haja alguma dúvida ou você queira usar essa apresentação, pode entrar em contato que eu vou fornecê-la também. O tecido conjuntivo é um tecido complexo porque ele apresenta diferentes formas de organização, uma vez que ele conta com uma matriz celular abundante e células especializadas e fibras também. No geral, esse tecido pode ser resumido como tendo três principais funções. São elas a sustentação de outros tecidos do organismo, preenchimento de espaço entre outros tecidos e órgãos e também nutrição dos tecidos aos quais ele se comunica. Para isso, a gente vai entender um pouco agora das divisões do tecido conjuntivo. E você vai ver que cada divisão dele possui uma função específica e uma composição celular também determinada pelo seu tipo e sua função. Então, eu vou chamar a atenção em cada um deles para vocês quais são as células de cada tecido, quais são as suas principais características. De acordo com a forma como esse tecido está organizado, ele pode ser dividido entre os tecidos que são gelatinosos, que são o tecido conjuntivo propriamente dito, PCPD, que possui duas divisões, frouxo e denso, e o tecido adiposo. Na consistência líquida, nós encontramos o tecido sanguíneo, que é um tecido fluido. Também temos o tecido flexível, que é o cartilaginoso, e, por fim, o rígido, que é o tecido ósseo. Vamos começar, então, pelo tecido conjuntivo propriamente dito, o TCPD. Ele vai atuar preenchendo os espaços vazios entre outros tecidos e órgãos. Ele possui uma matriz celular, extracelular, rica em polissacarídeo, chamado ialurato. Esse polissacarídeo vai ser essencial para nutrir as células, fornecendo açúcar, fornecendo carboidrato para que elas usem esse metabolismo energético. Além disso, o TCPD pode ter três tipos de fibras diferentes. A primeira delas são as fibras colágenas. As fibras colágenas, como o próprio nome já diz, são feitas de colágeno, que confere resistência à atração e suporte a esse tecido, garantindo que ele tenha capacidade de sustentação. As fibras elásticas vão ser responsáveis pela flexibilidade do tecido conjuntivo propriamente dito. Portanto, elas são feitas de elastina, que é uma proteína com capacidade de contração e relaxamento, de alongamento e retração. E, por fim, as fibras reticulares atuam na defesa, combatendo agentes patógenos que possam causar dano ao tecido. E essas fibras são fabricadas por uma célula especial chamada fibroblasto. Então, o fibroblasto tem a capacidade de produzir esses diferentes tipos de fibras com funções específicas. A primeira divisão do TCPD é o tecido conjuntivo frouxo. E ele é caracterizado porque a sua matriz extracelular é pouca, e ela apresenta poucas fibras e muitas células. Então, ele tem como residente os fibroblastos, para poder fabricar as suas fibras, e também macrófagos, que são aquelas células responsáveis pela digestão, por englobar células doentes, células infectadas, bactérias, para poder defender aí, né, esse tecido. Além disso, podemos encontrar no tecido conjuntivo frouxo, também células transitórias, que são os neutrófilos, os linfócitos e os eusinófilos. O tecido conjuntivo denso, ele apresenta na sua matriz extracelular muitas fibras. Então, ele tem muito mais firmeza e possui poucas células. Nós temos nele, as células residentes, os fibroblastos, que vão fabricar essas fibras que são tão abundantes nesse tecido, e ele vai estar situado na derme, logo abaixo do tecido epitelial. Então, eu vou deixar para você aqui um card da nossa aula sobre tecido epitelial, para que você saiba mais e entenda, né, como que as células epiteliais se fixam no tecido conjuntivo denso da derme, formando o órgão pele, né, que está distribuído por todo o nosso corpo. Além disso, o tecido conjuntivo denso também pode ser encontrado nos tendões, ligando, né, ossos e músculos. Agora, o tecido adiposo, que é o segundo tecido que tem característica gelatinosa, ele é feito por um tipo específico de célula chamada adipócito. Então, adipócito é a célula que armazena a gordura. Essa gordura é lipídio e vai ter como consequência as suas determinadas funções, que é a primeira, a reserva energética, uma vez que o lipídio, ele pode ser guardado para ser usado pelo próprio organismo como combustível no metabolismo celular. Então, na nossa aula sobre metabolismo energético, eu falo sobre as diferentes macromoléculas e como elas são usadas pelo organismo. Também, os adipócitos, o tecido adiposo tem como função o isolamento térmico, então ele vai caracterizar, evitar a perda de calor pelo organismo. Então, por exemplo, nós podemos encontrar em animais que vivem em locais de clima frio, como a fauna da Antártica, do Hemisfério Norte, eles possuem uma grossa camada de tecido adiposo para impedir que esse animal perca calor para o ambiente. Então, em baleias, tanto que no passado o óleo de baleia era muito usado, a gordura da baleia era muito usada como combustível, como material de construção, enfim. Além disso, o tecido adiposo também atua na proteção contra impactos, evitando que haja danos entre órgãos, entre, por exemplo, um órgão, um tecido, se gere um atrito com o outro, provocando danos. Então, o tecido adiposo atua minimizando esse impacto e evitando que haja comprometimento de outras estruturas. Então, esse é o visual de um adipócito. Repare que ele possui sua estrutura celular aqui, núcleo, tem também os retíbulos endoplasmáticos, mitocôndria, ribossomo, como uma célula eucariota normal. Contudo, ele possui esse espaço enorme aqui, que ocupa a maior parte de sua célula, para armazenar gordura. Então, quando um adipócito está gerado, ele vem vazio, tenta imaginar ele como uma bolsa vazia, e à medida que você vai acumulando gordura, ele vai se enchendo, se enchendo, e caso haja o consumo, o trabalho físico, para necessitar daquela energia armazenada no adipócito, ele vai se esvaziando e pode se encher de novo, de acordo com o funcionamento daquele corpo. Partimos, então, para o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é caracterizado por possuir células chamadas condrócitos, que são originadas a partir de células imaturas, chamadas condroblastos. Então, os condroblastos fabricam o tipo de cartilagem que a gente conhece como cartilagem hialina, que é uma cartilagem específica, são fibras que também são compostas por colágeno, que vão atuar em quais funções? Sustentação, então, por exemplo, na orelha, no nariz, você encontra tecido cartilaginoso sustentando essas estruturas. Então, o nariz, ele tem essa estrutura para captar melhor o ar, conduzir o ar para o interior do aparelho respiratório. Além disso, o tecido cartilaginoso pode revestir também as articulações, evitando o atrito entre os ossos, fazendo com que você consiga não ter problemas para realizar movimentos. Então, uma vez que os ossos não geram atrito, um com o outro. E também, na matriz óssea, na estrutura óssea, nós temos uma matriz de cartilagem que vai ser revestida por células, os osteócitos, e preenchidos por cálcio. Então, é graças à matriz de cartilagem que nós temos a estrutura óssea. Falando em estrutura óssea, vamos estudar o tecido ósseo agora. Ele é formado pelos osteócitos, que são células em formato de estrela, que têm a capacidade de armazenar cálcio, garantindo maior resistência, garantindo um aporte de cálcio para poder realizar outras atividades. Então, como funções, o tecido ósseo tem a estrutura corporal, e nessa estrutura corporal, a gente tem, graças ao tecido ósseo e seu crescimento, que o próprio corpo cresce também. Então, por exemplo, os vertebrados têm toda a estrutura da coluna vertebral, que protege o sistema nervoso central e ramifica para o periférico, e tem uma sustentação também, graças ao esqueleto. Além disso, o tecido ósseo armazena cálcio, que é um íon super importante, um sal mineral super importante para diversas funções, tais como coagulação sanguínea, transmissão de impulso nervoso, contração muscular, e por falar em tecido muscular, o tecido ósseo consegue se combinar com o tecido muscular para a realização dos movimentos. Claro que os dois unidos, pelos tendões, que nós já vimos lá atrás, que é formado por tecido conjuntivo, propriamente dito, e sobre coordenação do tecido nervoso. Então, vou deixar um cardzinho aqui em cima também, para você visitar a nossa aula do tecido nervoso, e entender como acontecem os movimentos. E o tecido ósseo, ele tem um processo dinâmico, uma vez que ele possui outras células especiais, que são os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos têm a função, o papel de fixar o cálcio do sangue nos osteócitos. Então, os osteoblastos, ele monta a matriz óssea, ele captura aquele cálcio e coloca no osteócito, garantindo que o osso vai ficar mais firme, mais rígido, mais denso. Enquanto o osteoclasto tem um papel inverso, ele degrada os ossos, retirando o cálcio e devolvendo para a corrente sanguínea. Então, essa imagem aqui, ela mostra como que ocorre a hematopoiese, vai ser lá na medula, e aí vem uma célula que vai ser diferenciada em osteoclasto, e ela vai degradar a matriz óssea, jogando o cálcio para o sangue. Em contrapartida, você tem a regeneração celular pelo osteoblasto, que vai conectar novamente esse osso e fixar, pelo processo de mineralização, o cálcio do sangue nos osteócitos, formando novamente essa estrutura rígida do osso aí. Então, por falar também em vasos sanguíneos, vamos falar agora do tecido sanguíneo. Ele possui a maior parte líquida, que na verdade é uma parte fluida, chamada plasma, que é uma solução de água com sais minerais. Além disso, o tecido sanguíneo possui células específicas, que são chamadas de elementos figurados. Então, quais são as funções, de modo bem objetivo, bem breve, dessas células? Bom, o plasma, como eu já falei, ele é uma porção líquida, ele tem por responsabilidade garantir o equilíbrio osmótico, garantir o equilíbrio de nutrição, o equilíbrio de água nessas células, e a nutrição com seus sais minerais. As hemácias, que também são chamadas de eritrócitos, elas possuem a hemoglobina, que é uma proteína responsável por transportar os gases respiratórios. Quem são esses gases? CO2 e oxigênio, gás carbônico e oxigênio, e gás oxigênio, CO2 e O2. E as hemácias têm um fato interessante, que é, quando uma pessoa vive em um local de alta, de maior altitude, como, por exemplo, uma cidade que está a 2 mil metros, mil metros acima do nível do mar, essa pessoa vai possuir uma maior quantidade de hemácias. Isso acontece por quê? Devido a baixa pressão atmosférica em locais de maior altitude, você carece de conduzir mais gás oxigênio para respirar. Por isso, jogadores de futebol, comumente, quando tem que disputar partidas em locais altos, como, por exemplo, do Equador, eles precisam se preparar antes de um período, alguns dias antes, para se aclimatar naquele ambiente. Porque, devido a sua concentração de hemácias aqui, a nível do mar, ser menor, ele pode ter dificuldade em respirar, praticando, inclusive, corrida, como é o caso de uma atividade física, como o futebol. Segundo, nós temos aqui, o segundo elemento figurado, que são as plaquetas, também chamadas de trombócitos. As plaquetas, elas atuam por meio do processo chamado cascata de coagulação, onde elas vão secretar substâncias, produzir proteínas, que garantam o funcionamento e a composição do processo de coagulação sanguínea, impedindo, assim, que o sangue se extravase, no caso de um corte, formando um coágulo que vai cicatrizar, que vai cobrir aquele buraco ali, aquele dano, evitando que o vaso perca sangue. E também temos os leucócitos, que são as células de defesa. Eles atuam na defesa imunológica, na produção de anticorpos. Então, na nossa aula de sistema imune, eu falo mais especificamente dos leucócitos e vou dar a distribuição deles também, porque podem ser de vários tipos. São popularmente chamados de glóbulos brancos. Isso é uma visão de um vaso sanguíneo, então esse aqui é um capilar, um vaso bem fininho, o plasma, a porção líquida na qual as células estão mergulhadas. Tem aqui as hemácias, que são células anucleadas, achatadas. Temos os glóbulos brancos, os leucócitos, células de defesa, e as plaquetas também circulando, que inclusive, não mencionei anteriormente, mas como eu falei de cálcio lá atrás, as plaquetas dependem do cálcio para poder realizar o seu processo de coagulação sanguínea. Então, para finalizar a nossa aula, está aqui o nosso resumo esquemático, o mapa mental da aula de hoje, que nós temos tecido conjuntivo possuindo cinco tipos diferentes. Existe o tecido conjuntivo propriamente dito, que é composto por fibras colágenas, elásticas e reticulares, sustentação, flexibilidade e defesa, e ele pode ter de dois tipos, ser de dois tipos, se apresentar de dois tipos, frouxo e denso, mediante a concentração dessas fibras e células, que são os fibroblastos. Também temos o tecido adiposo, que é o que possui os adipócitos, que são as células de gordura, que armazenam gordura aí no nosso corpo. Tecido cartilaginoso, que é formado pelos condrócitos, responsável por revestir a articulação, sustentação, matriz óssea. Tecido ósseo, que vai apresentar as células osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, sendo os osteoblastos responsáveis por fixar o cálcio nos ossos, enquanto os osteoclastos têm a função de degradar esse osso. E o tecido sanguíneo, que é composto por plasma, porção líquida, que tem água e sais minerais, hemácias, que tem a capacidade de transportar gases respiratórios por meio da proteína, da hemoglobina, as plaquetas, que são os trombócitos, também conhecidos como trombócitos, que realizam a coagulação sanguínea, e os leucócitos, que atuam na defesa imunológica. Agradeço muitíssimo sua atenção aqui agora, então peço que, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até mais, até a próxima aula.